João conheceu Maria Ele contava vantagens, promessas fazia demais Maria feliz escutava as histórias daquele rapaz Por mais absurdas que fossem, ela em tudo acreditava Porque lá no seu coração só de João, ela gostava Tadinha da Maria Um certo dia, sem dizer nada, João foi embora De madrugada, de covardia, ela dormia Nem disse adeus, pobre Maria Maria, tadinha da Maria Tadinha da Maria Maria ficou tão sozinha, mas não se cansou de esperar Chorando ela olhava a estrada, rezando pra ele voltar Pois ela se deu por inteiro, e o fruto desse amor forasteiro Nasceu e seu nome é João O João só de Maria Tadinha da Maria João só de Maria Tadinha da 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 Maria